Até a próxima consulta, tá bom? Vai lá, vai! Preocupa não, tá? Procedimento normal, viu? Prazer, Danilo! Doutor, você tem certeza que ela tá bem? Não, não, ela tá bem, mas a gente não vai falar mais dela, tá bom? Pode deitar na maca! Então, eu vim porque eu tô com uma dor nas costas... Ai! Relaxa, já vi aqui, já! Doutor, a dor é nas costas... Shhh, eu sei o que eu tô fazendo... Doutor, você tá ouvindo essa música? Ah, você tá ouvindo? É o novo trap do Zé Felipe! Meu Deus, essa música tá horrível! Ah, você achou ruim? É? Mano, ficou horrível! Agora que o varício tá certo, sua mãe... Ah, deixa eu ver um negocinho no seu pescoço aqui! Doutor, o que você fez? Eu não tô sentindo nada! É, eu sei! Doutor, o que você tá fazendo? Não, 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 não! O que é isso? Não! Não, tudo menos isso! O que é respeito na vaga, minha!